Já estou ao vivo, estamos ao vivo para todo o universo, doutora Andréia Frix está aqui no WhatsApp e aí ela vai mandar um oi e eu vou aceitar aqui, vou clicar em cima e a gente vai mandar um convite para ela. Deixa comigo, eu enxergo, eu enxergo e vou lendo aqui, Ledinha e eu estamos juntos aqui. E a doutora Andréia Frix, a gente marcou, já mandou um oi, mas aí está muito cedo ainda, vamos esperar dois minutos. Aqui, cadê? Transmitir ao vivo com o Andréia Frix. Andréia, calma, está entrando aí. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Ué, não estou vendo, não tenho imagens aqui do Andréia. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem. Está ótimo, estão com a imagem? Não, ainda não. Vê se vocês estão com o telefone deitado, na horizontal. Não, o telefone está em pé. Está em pé? Não, então está tudo bem. Agora sim. Eu estou vendo vocês, estão me vendo? Aparecer. É hora de partilhar, é live. Não sei por que para mim aqui está aparecendo com uma faixa do lado, para vocês que estão me vendo com faixa aí do lado? Ou não? Não, não estou vendo vocês. Estou só cortando a sua testa, tá? Está. Levemente cortado. Agora não, a gente está melhorando. Eu estou com a luz estourada, que eu vou melhorar a luz. Enquanto isso, por favor, Levinha, faz o nome da casa. A Andréia Fritz, a gente vai conversar com ela, vai tirar dúvida. A Andréia tem um curso chamado Bebê Vitaminado, que é bárbaro, e que a gente já viu o curso. E ela defende a tese de que criança, não é Andréia? Até dois anos, não deve ver tela de computador. E esse negócio do açúcar, isso que eu acho que vai ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Então, é basicamente introdução alimentar e alimentação infantil depois na sequência. É isso aí. É isso aí. A gente tem trabalhado a questão dos mil dias, né, Leda, Duda? A gente tem falado muito sobre isso hoje. Desde o preparo do corpo para engravidar, então, passando por todas as etapas da gestação. Depois, no aleitamento materno, que eu sei que vocês têm vivido isso, Duda, Sabrina, Zoe. E a introdução alimentar. São períodos, assim, cruciais da vida da criança. Esse período determina todo o relacionamento que ela vai ter com o hábito de se alimentar depois. E a saúde dela, né, Duda? Porque o que a ciência tem mostrado para a gente? Que aquilo que acontece nesses primeiros mil dias, aí, até os dois anos, vai determinar a saúde da criança para o resto da vida. É como se fosse um período que as células estão moldadas ainda. Então, o bebê precisa de certos nutrientes para que ele consiga desempenhar todos os papéis dele, seja intelectualmente falando, seja em todo o ponto de vista da saúde. Então, por isso que a gente tem feito uma campanha muito forte na nutrição materno infantil para não dar o açúcar ao bebê, que é altamente viciante, e com todo esse cuidado específico para essa idade. Pois é, eu não te conheci ainda até você gravar a entrevista com a minha mãe, e eu gostei muito da entrevista, porque você fala muito bem, de uma forma muito didática, e a entrevista de vocês é ótima, que está no canal Leda Naglin. Está, está no canal Leda Naglin. E aqui, olha, eu estou aqui, Leda. Aê! Você é careca, não me separa, amiga. Você é careca. Falar com sua mãe não é difícil, né, Duda? Porque, aliás, talvez até seja... Não, não é difícil. Deu uma travadinha, deu uma travadinha aqui. Vai destravar, já, já. Estamos fazendo uma live interestadual. É verdade, interestadual. São Paulo, Vitória. E travou aqui, André, mas vai destravar, né? Mas isso é uma coisa importante, porque eu sabia do tamanho do problema, mas quando acontece... Ah, voltou. Quando chega a hora da gente alimentar de verdade a nossa filha, que é a nossa herdeira, o nosso bem mais precioso, o amor da nossa vida. Então, a gente vê o tamanho, a seriedade do assunto, assim. É uma coisa muito complexa, né? Eu acho que essa questão do açúcar deve ser a mais difícil, porque eu já estava falando com a amiga do Duda, um casal amigo deles, que a menininha não come nada de açúcar. Mas as priminhas dela não comem também, são veganas, inclusive. Então, é mais fácil ela ser vegana, porque é mais fácil a administrar, né? É, eu acho que... É, o ambiente é muito, né? É. Ao mesmo tempo, eu me lembro muito também do Rorion Grace, que é o fundador do UFC, e hoje em dia ele está com a bandeira da dieta Grace pelo mundo e tal. E aí ele falou, comigo, eu nunca passei muita necessidade nas festinhas, de empatia, porque o pai dele já fazia isso, sei lá, 60 anos atrás, 50 anos atrás. Ele falava, eu já chegava nas festinhas alimentado, então eu não tinha fome, e então eu não sofria aquela tentação toda, assim, quando ele viu os brigadeirinhos e tal. Porque quando a criança tem uma logística, digamos assim, em casa... É, familiar. Facilita, né, também. É, é exatamente o que eu faço com os meus filhos, né, Duda? Eu tenho um filho de 11 e tenho um filho de 7. Eu acho, assim, eu não sou uma pessoa radical, que acha que a criança nunca vai ter um contato, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio na vida. Mas o que acontece hoje é que a realidade da maioria das famílias, e de uma parcela grande da população, tanto é que a obesidade infantil é um problema grave. A gente tem quase metade da população hoje de crianças com sobrepeso. Então, isso é uma estatística terrível, né? É um problema, porque para uma criança chegar a ficar obesa, não é que nem a gente que já está ficando mais velha, perto dos 40, depois dos 40, 50, que comeu ali e já engordou. Criança não é assim. Tem um gasto calórico muito grande. Então, para uma criança chegar a ficar obesa, é porque existe uma série de erros ali há muito tempo. Então, as estatísticas mostram isso para a gente, né? Que, de fato, a maioria da população, ela vive comendo mal todos os dias, e aí, de vez em quando, se acerta. Agora, eu realmente acredito que a gente tem que ter esse período ouro. Não há porquê. Uma seguidora até falou aí já. A criança, ela não sente falta daquilo que ela não conhece. Nós, Duda, a gente já teve ou uma infância, ou em algum momento da nossa vida, a gente foi apresentada ao açúcar, e o açúcar é extremamente viciante. Tem, inclusive, estudos científicos comparando o poder viciante do açúcar à cocaína, por exemplo. Então, a gente sabe que a gente sente muita falta por a gente já ter tido contato. Então, se você tem um bebê, como a Zoe, por exemplo, que foi amamentada, e aí tem uma série de coisas, o que a mãe come influencia muito o sabor, desde o líquido amniótico, quando o bebê está na barriga, e ele já engole o líquido amniótico. Então, isso é uma coisa mesmo evolutiva, né? Por isso que o filho do japonês gosta de comer o que o japonês come. É uma forma de sobrevivência da espécie mesmo. Mas depois que ele nasce, o leite materno vai ser influenciado pelo que a mãe come, e aí, quando ele vai ser apresentado aos alimentos, na introdução da alimentação complementar, ele vai fazer a relação dele com o alimento. Então, assim, ele não conhece o brigadeiro. Ele não conhece o sorvete lá que a gente ama. Ou o brigadeiro transformado em leite. Ele conhece o sabor do leite da mãe. Então, por isso esse curso, Leda, que a gente falou tanto também na outra entrevista, esse curso é uma realização de um sonho mesmo, Duda. Porque isso que você falou, e eu queria depois que você contasse os apertos que você passou, ou está passando. Porque, assim, muitos pais passam. E a gente fica perdido, porque hoje em dia todo mundo ensina um monte de coisa, né? Todo mundo tem uma... Um já chega com uma receita disso, o outro já chega com uma mamadeira, não é assim? Rola uma ilusão de que a nutrição tem um consenso, que a medicina também... Mas não, pelo contrário. A nutrição tem várias vertentes brigando ali com correntes. E dentro da medicina a mesma coisa. Então, você tem que achar as linhas que você acha que fazem mais sentido dentro da sua família e escolher os melhores profissionais que você acredita que estão... Por exemplo, dentro... Tem um ditado popular que eu gosto muito, porque, assim, não acredite em médico doente, em economista pobre e advogado picareta. É. Mas é difícil saber, né? Qual é a linha perfeita. Por exemplo, antigamente falava que o ovo faz mal. E teve uma corrente inteira falando que o ovo fazia mal, a margarina fazia bem. Lembra dessa época? Aham. O peito de peru, né? Comer um pãozinho... O peito de peru é super saudável. O peito de peru é super saudável e light. E agora, por exemplo, faz mal. É difícil a gente saber, né? É. Eu acho que, assim, você falou bem em relação a isso. E eu tenho, como profissional, lutado para mudar um pouco isso em relação à nutrição materno-infantil. Eu criei uma pós-graduação em nutrição materno-infantil na prática clínica, justamente para nutricionistas e médicos, justamente por causa disso. Às vezes a mãe vai numa pessoa que fala uma coisa, a outra fala outra coisa. Mas existe uma linha, existe um consenso, existem as referências, né? A Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Então, tem gente que fala assim, ah, não tem dúvida em relação ao aleitamento materno. Então, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses tem que ser consenso, porque a Organização Mundial da Saúde preconiza isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria apoia isso, enfatiza isso. Então, o que eu vejo na nutrição infantil, Duda, é assim, ó. Eu comecei a fazer nutrição materno-infantil de uma maneira, entre aspas, diferente, que eu não sei se é diferente, mas essa coisa preventiva, essa coisa de influenciar, de falar para os pais, de educar os pais a fazerem dessa maneira. E talvez tenha sido um trabalho que muitos acham que é pioneiro. E eu tenho tentado agregar todo mundo nesse trabalho, porque essa não é uma visão só minha. Porque aí a mãe falou assim, ah, mas eu fui no pediatra, ele disse que houve só depois de um ano. Mas o consenso, os guidelines hoje falam que de seis a dez meses é o período da gente oferecer o ovo e o peixe, como eu falo no curso. Os alimentos altamente alergênicos e tal, é bom oferecer nessa janela que você falou, né? Exatamente para a criança não desenvolver a alergia, né? Exatamente. Então, o que acontece hoje em relação a isso na nutrição infantil? Eu acho que é assim, os profissionais têm que estudar mais, se atualizar mais, porque os artigos estão aí, as referências estão aí, os livros estão aí. Mas cabe ao profissional também correr atrás para se informar, né? Mas eu acho que a gente está unificando as pessoas. E como também tem esse acesso à internet, né? A gente está aqui fazendo uma live, livros e curso online, enfim. As mães e os pais estão mais conscientes, né? E estão buscando essa alimentação. Eu gosto muito da ideia do que você fala, de cada... A mulher falar com a família dela e o homem falar com a família dele. É a parte diplomática. Sobre a alimentação. A parte diplomática. A parte diplomática. Que ambas as avós são sogras. Isso. Cada um de... Não é? Isso. Exatamente. Sogras, sogros, pras tias, de cada lado, né? Os pais, os amiguinhos... Os pais do amiguinho já acham mais difícil. Não, mas tem que ser, porque daqui a pouco a Zoe vai estar indo em festinha, vai estar convivendo cada vez mais. É. E aí você vai ver que esses desafios vão só aumentando. No início, é essa questão familiar mesmo. Você vai ver, Duda, que perto de um ano, essa pressão aumenta muito. Porque enquanto está bebê, eles ainda estão muito com a gente, né? E eles vão crescendo. E infelizmente, especialmente pensando no açúcar, que é o que a sua mãe está falando, existe uma cultura. As pessoas são assim, Leida, vê se você concorda comigo. Quando um adulto fala assim, eu não tomo refrigerante, eu não como doce, todo mundo aplaude, né? Poxa, que cara saudável. Aí quando você diz que você não dá açúcar para o seu filho, todo mundo acha que ele é um coitadinho. É verdade. Isso não é uma grande hipotresia? Não é? É uma ironia. Mas é isso mesmo que rola. Até a gente sente isso. Vai, coitado. Como é que ele vai no aniversário? Ele volta aqui, né? Então eu acho que assim, enquanto é pequenininho, o mais importante, no caso do Duda, é ele e a Sabrina saberem aquilo que eles querem para a filha. E eu falo isso quando eu dou palestra para a gestante. Olha, a gente combina tudo, combina como é que vai ser a maternidade. A gente pensa até na escola que a criança vai estudar e tem casal que não se fala sobre a alimentação do filho. E a alimentação tudo, é como você falou hoje no Stories, no Insta. É tudo. O que adianta a gente se matar para a criança ter a escola mais top? Eu acho que a gente tem também que se matar para ter a escola mais top, claro. Mas se o meu filho não conseguir se concentrar, porque ele só come porcaria, corante, açúcar, e ele fica na escola e não consegue aprender. E às vezes estão medicados. A questão da medicalização dessas crianças, desses adolescentes para a concentração... Exatamente. É um problema grave e que tem muitos artigos que mostram que a alimentação interfere na concentração. Então eu queria falar uma coisa. Na verdade, então, pode ser... Porque na minha época de criança, não existia tanto o transtorno do déficit de atenção. Porque também a gente não comia comida de verdade. Não comia tanto açúcar. Os doces eram feitos em casa. Não existia xarope de glucose. Os aniversários eram feitos na casa da gente. Açúcar invertido, não sei o quê. Os aniversários eram feitos na casa da gente. Não eram no salão de festa, não eram no clube. Não eram na casa da gente. Os doces e os bolos eram feitos pela mãe da gente. E pouquinhos. E pela vizinha, no máximo. Então tudo era diferente. Agora não. Agora a industrialização pega muito mais pesado. A criança está exposta. Isso, de certa forma, é claro que sou leita no assunto, mas me faz associar ao aumento do número de crianças com esse tipo de transtorno. Pode ser ligada ao excesso de açúcar. Claro. O estilo de vida, Leda. Se a gente parar para pensar, Duda, o que a sua mãe comeu quando estava grávida de você é completamente diferente do que nós comemos quando estamos grávidos agora. Porque houve uma mudança dessa comida da casa, né, Leda? Da mãe que cozinhava para o ultraprocessado. Quando que a gente foi ter acesso ao teste-pulls? A gente não tinha tanta informação também. Não tinha. É, porque nos anos 80 também rolou... Todo mundo ficou muito deslumbrado com a modernidade. Exatamente. E a gente não tinha informação, não tinha internet. A gente não podia descobrir essas coisas. Na época, o povo fumava, bebia, bebia na gravidez, álcool. Era normal. E assim, na década de 80, foi esse auge, esse boom da industrialização. Então, a indústria colocou na cabeça da mulher que o chique era ela ser moderna, ir para o mercado e dar a fórmula. Era ela comprar o suquinho. A gente, na escola, eu nasci em 80, né? Quem não quiser entregar a idade, não precisa falar. Mas eu nasci em 80. E aí moré, em Minas Gerais. Já vi um monte de morreria. Eu nasci em 83, porque é de janeiro também. Então, assim, eu me lembro que, assim, para mim, até foi muito melhor. Porque o que acontece? A minha família era uma família muito humilde, de uma professora e um agricultor, e que a gente não tinha acesso. Eu me lembro do meu pai me colocando na bicicletinha no domingo para ir comprar a baré cola daquela época. Agora posso falar, porque essa aí não existe mais, né? Então, a gente dividia aquilo num domingo, mas eu era grande. Eu comia doce, mas o doce feito na roça. Eu fui ter contato com os ultraprocessados, eu já era adolescente. Só que o que eu falo muito nos meus livros, nos meus trabalhos, sobre esse assunto que a gente falou do déficit de atenção, enfim, é que as crianças que nasceram do ano 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, são crianças de mães que já comeram errado. Ou que comeram muito processados, ou que foram mais expostas aos disruptores endócrinos, que são esses contaminantes que estão no plástico, que estão nos descartáveis, que estão no cosmético, que eu falo muito no próximo livro que eu vou lançar. A própria poluição ambiental, o uso absurdo de agrotóxico, sem nada que freie isso. Então, essas crianças, Leda, voltando ao que você falou, esses casos agora, é claro, eu não tenho dúvidas que também está relacionado a isso. Existem outros fatores, mas os fatores ambientais são muito, muito importantes. Então, para a gente amenizar isso, a gente tem que juntar o pai e a mãe e falar, Sabrina, Duda, a gente vai cuidar, a gente vai colocar como um pilar na nossa vida, cuidar da alimentação dos nossos filhos. Porque por mais que alguém na festinha vai querer dar, você é o pai, ela é a mãe, vocês são autoridades sobre a criança. E aí é isso que a Leda falou. Então, você, como pai, vai falar, mãe, olha, eu e a minha esposa, a gente quer cuidar das ois dessa forma, a gente quer ficar sem açúcar até os dois anos, é um valor importante para a gente, ela vai crescer, vai ter super oportunidades, e não quer dizer que nunca ela vai ter contato, mas ela vai ter uma família saudável em casa e aí ela vai o dia no aniversário, ela vai o dia na pizzaria, mas a casa é saudável, entendeu, Duda? É, a rotina, né? Sei lá, aquela lei do 80-20, né? Então, a maior parte do tempo ela vai estar comendo bem, né? Vai estar se alimentando bem, e quando ela chegar nesses lugares tentadores, ela já vai estar alimentada, já vai estar... Não vai chegar com fome, a gente não pode também dar uns vacilos, assim, né? Na exposição de rir. Exatamente, aí o que sua mãe falou, que eu falei para ela, assim, você conversa com a sua mãe, a Sabrina conversa com a mãe dela, e com o pai, com a irmã, e vocês vão se falando, para quê? Para que a família toda respeite, né? A forma que vocês têm de criar, que vocês decidiram como pais criar os filhos de vocês, e aí dá tudo certo, não tem estresse familiar, né? Eu achei muito saudável isso, muito diplomático. Isso é um ótimo conselho. Muito inteligente, né? É um ótimo conselho. É porque não cria desavenças, não cria barreiras, né? Até com elas. E aí, eu gosto muito de... Eu gosto muito de... Eu acredito muito nessa parte da nutrição, nutrologia e tal, para mim, assim. Então, eu já tenho muitos anos, porque eu lembro que o primeiro endocrinologista mais focado na nutrologia que a minha mãe me levou foi quando eu tinha uns 17 anos, que foi o Alexandre Merhebi. Antes disso, eu fui no... João Curvo. Uma vez ou duas. Aí, depois, eu descobri o Alexandre Merhebi. Eu já gostei muito dele. A partir dos 18 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer... Usar a alimentação para controlar o meu metabolismo. E aí, eu queria ficar forte, porque eu estava virando homem e tal. Adolescente. Comer um monte, tomar proteína, suplemento, whey, não sei o quê. Comer bastante proteína. Aprendi a dosar carboidrato, o perigo de comer açúcar refinado e tal. E ao longo dos anos, eu fui ficando... Mas até hoje, por mais que esse conhecimento tenha sido disseminado pela sociedade e tal, até hoje, eu ainda sou uma das pessoas mais disciplinadas de todos os ciclos de amizade e convivência que eu, familiar, inclusive, a gente mesmo vive discutindo, porque eu fico tentando botar a ordem aqui também na dieta da minha mãe. Porque ela parece uma criança também nesse sentido. e aí depois você podia fazer um curso da vovó vitaminada, hein? A vovó vitaminada também vai ser um sucesso, hein, André? É. Porque essa aqui é muito rebelde, muito rebelde. Não, mas eu já tirei muito carboidrato da minha vida, graças a você. Isso é, as farinhas brancas, essa coisa toda do... Nossa, eu tirei potes disso. Eu acho que a gente tem que tirar o carboidrato desnecessário, né? Não pode comer carboidrato refinado e tá em toda a refeição. Você pode comer uma vez ou outra. Acho que a coisa mais interessante é não ficar com fome. Porque uma das coisas que me faz vacilar, eu acho que faria a criança também vacilar, é você tá com fome. Você não pode ir a uma festa com fome. E aí você come todos os salgadinhos. Não pode ir a restaurante com fome. Pra encher a barriga, né? Você não consegue selecionar. E do serviço. A gente também é assim. E leva também. Se a gente estiver morrendo de fome, a gente come no desespero, entendeu? A ideia é levar pra festinha também alguma coisa ali, né? É. Quando é pequenininho... O que seria um bom ideia pra levar pra criança comer na festinha ali sem ninguém perceber pra ela também não parecer a maluca do frango com batata doce, né? É. Marmitar. Eu falo com meus pacientes que marmitar. Fazer marmita saudável hoje em dia não é... Não tem que sofrer bullying. Pelo contrário. Carregar biscoito recheado que dá vergonha hoje, né? Porque as pessoas estão mais conscientes. Carregar sua comida saudável é legal. Agora depende da idade. Por exemplo... É. Virou. As pessoas estão mudando, né? Quando o bebê é pequenininho como a Zoe... A Zoe agora tá com quantos meses, Duda? Ah, tá com sete meses e meio. Quase oito. Já vem a faz oito agora. É a semana que vem. Então. Tá com quase oito. Quando o bebê é pequenininho... Então, assim... O bebê pequenininho é nosso ali. Você vai levar o bebê se ele tiver no peito como a Zoe tá. Então, já jantou. Se foi numa festinha com vocês ou qualquer outro horário, ela vai mamar ou você vai levar a frutinha ou vai levar a jantinha dela se for um horário. Normalmente, essa coisa começa a pegar na festinha de um ano. É. Tem uma moda aí, por exemplo, que a criança tira foto com bolo. Não sei se você já chegou nessa fase. Talvez você vai chegar. Não sei qual que é a decisão de você em relação a isso, né? Então, existe um movimento chamado Smash the Cake que você coloca o bebê num bolo colorido e cheio de açúcar e você faz um ensaio fotográfico. É como se você estivesse celebrando aquele um ano e apresentando o bebê ao açúcar. Eu costumo dizer... Eu acho, particularmente, uma moda muito infeliz, assim, no sentido de que... Eu celebro a vida dessa criança, mas o açúcar vai entrar em algum momento. Mas eu não celebro o açúcar. Eu celebro a vida do meu filho. E aí, a gente tem várias mães que fazem o ensaio Smash the Fruit. Coloca a criança com um bolo de frutas e faz aquele ensaio bem lindo, enfim. E aí, vamos dizer os meus pacientes, o que eu fiz com os meus filhos e o que os meus pacientes fazem, por exemplo, na festa de um aninho. Porque já já vai chegar esse um ano que eu tenho que invoa. Então, eles levam. Então, se a festa for mais à noite, já jantaram. E aí, quem mama no peito, mama no peito na festa. Mas eu tenho paciente que leva fruta, que leva uva picadinha, que leva aquele biscoitão de arroz e eles ficam roendo aquilo lá. Ou a gente tem receitinhas como eu coloco no curso, Leda, no curso online. Eu dou receitinhas. Eu acho que a alimentação, a introdução da alimentação complementar é muito simples. Não tem que ter receita, nada disso. É comer a frutinha duas vezes ao dia. É almoçar comida saudável e jantar saudável. Como eu vi a Zoe almoçando hoje, aquele pratinho bonitinho. E peito e pronto. Não precisa de receita, de nada. Mas quando elas estão perto de 10 meses a 12 meses, a galera sofre porque ele não está comendo o bolinho, o cookie. Então, inclusive, nesse curso eu coloquei umas receitas para essa idade. Para acalmar o coração desse pessoal que acha que tem que carregar um muffinzinho saudável para a criança. E aí leva essas receitinhas para a festa. Agora, o controle tem que ser seu e da mãe. Porque senão, o primeiro desavisado enfia um brigadeiro na boca da criança. E assim, isso é o problema do mundo. Eu estou comendo mais desavisados do que de qualquer outra coisa. assim, porque de boas intenções o inferno está cheio, né? Exatamente. E a gente ainda tem um problema. Eu tenho posts no Instagram sobre isso. Não se deve dar nada para uma criança comer pequena sem falar com os pais dela. Isso é, no mínimo, uma falta de educação. Porque existem crianças que são alérgicas. E a gente tem que entender isso. E algumas crianças que não podem... A gente vai inventar que a zoa é alérgica. Só para o povo ficar com medo de dar porra. Então, tem muito pai e mãe que falam isso para mim. Vou falar logo que é alérgico. Porque daí já fica... Já fica todo mundo com medo. Eu acho que dá para a gente segurar assim. Não, eu estou brincando. E o primeiro filho é mais fácil que o segundo, Duda. Você vai ver, porque se Deus quiser você vai ter tarde. Ah, o segundo relaxa, né? Você fica tranquila demais. Não, porque o segundo, às vezes, como o primeiro já é mais velho, o primeiro já vai na festinha, o primeiro já tem uma vida social mais assim. Então, você tem que segurar. Eu consegui levar meus filhos até três anos sem açúcar. eles têm hoje uma vida absolutamente normal. Para mim, vida normal é ter comida saudável de verdade em casa. Eu mostro sempre nos meus stories no Insta a gente sentado tomando café da manhã juntos. Eu faço questão de mostrar isso com comida simples, sabe? Um ovinho, o outro está comendo a tapioca. Eu estou tomando minha clorofila, meu suco verde. Meu marido está tomando quefi, comendo... E a gente comendo assim na mesa felizes, Duda. E eu tenho falado isso para os pais. Eu fico muito feliz de ver você como pai interessado nesse assunto. Graças a Deus, homens estão se levantando também para isso, porque esse é o papel tanto do pai quanto da mãe. Mas eu vejo assim, os meus filhos, eles vão ter memórias afetivas da infância deles comigo e com o pai deles em volta de uma mesa saudável. Isso é o mais importante. A gente é feliz na mesa saudável. E é claro que no domingo depois do almoço, então, se a gente saiu e tomou um sorvete, é claro que vai ter o dia que a gente vai sair, vai jantar, vai comer uma coisa diferente, mas a nossa casa é saudável e a gente é muito feliz. Então, quando eles forem ver, porque nós, Duda, que fomos criados no doce da década de 80, a gente era feliz em volta daquele refrigerante que era uma grande novidade, ou do brigadeiro, ou do bolo. Então, eu ensino isso para os meus filhos. Eles são felizes comendo panquequinha, bolinho caseiro. E aí, quando eles comem algo diferente, é normal, não é nada demais. Porque eu vi a dificuldade que foi para mim substituir todos esses hábitos, assim, foi muito difícil. Até hoje eu luto, eu gosto muito de comer doce, eu consigo abrir mão fácil assim, da massa, do pão, do arroz, dessas coisas assim, mas eu gosto de comer doce. Então, quando eu fico muito tempo sem comer doce, principalmente à noite, aí eu fico, eu sinto falta do doce, assim, doce hardcore mesmo, chocolate, ao leite, essas coisas. pudim, um pudim. Eu me amarro em pudim, eu não como um pudim tem o quê? Uns três meses, sei lá. Mas eu gosto muito. Só que uma coisa que me ajuda muito, não tem muito a ver assim, mas eu vou falar. Uma coisa que me ajuda muito a fazer dieta, é que assim, comer uma fatia de pudim não vai me satisfazer. Ou eu como metade desse pudim, ou eu prefiro não comer nada. Sabe? Mas isso é o tipo de coisa que eu acho que é isso que a gente quer evitar. Por causa de hábitos alimentares ruins na infância também, sabe? Eu acho que o meu trabalho está sendo muito maior agora, como adulto, por conta desses hábitos... Com certeza. Ruins na primeira, segunda infância. Culpa de quem? Não, culpa da sociedade. Ninguém está falando isso. Não, ninguém está falando isso. Não, eu não... Você também é vítima do... Eu pegava o Duda no colégio todo dia, porque eu nunca levava, porque eu fazia o jornal hoje na hora do almoço e não dava para levar ele para a escola. Então, eu sempre buscava na escola às cinco da tarde. Aí, às vezes, a gente ia ou ia para o jiu-jitsu ou ia para algum lugar ou ia para o shopping comer chisburgo, hambúrguer... Nossa, eu lembro, por exemplo, tinha uma coisa que eu adorava ir no jiu-jitsu, na gávea, e depois do jiu-jitsu a gente saía direto para tomar um sorvete de máquina, sorvete de máquina de chocolate. Cheio de gordura tranca. Para caramba, na gávea. Não tinha lugar nenhum. Tinha ali uma sorveteria que tinha um sorvetinho de máquina de chocolate que eu adorava. Em frente ao jiu-jitsu, em frente. E eu lembro até hoje desse sorvete que eu tomava. Então, eu devia estar lá todo feliz, cheio de endorfina, que eu acabei de fazer uma aulinha de jiu-jitsu e tal. E aí, eu recompensava ali o meu cérebro ali, meus neurotransmissores todos com a descarga de, sei lá, dopamina. De insulina, né? De insulina. De insulina com dopamina, com tudo. O que faz aquele pico de insulina. E aí, existe essa história da compensação. E aí, o que acontece? Fica nessa sua memória. No sentido assim, poxa, eu era tão feliz com a minha mãe, né? Fazendo isso. E não há problema. A gente era feliz com a mãe, mas a gente poderia ser feliz com a mãe, como eu estou falando, como você pode fazer com a sua filha que eu vi você fazendo hoje. Você feliz com ela e ela comendo batatinha doce, os legumes dela, você comendo o seu ovo. Então, é isso que eu estou tentando falar. Exatamente isso. Porque os meus filhos, assim, Duda, uma vez uma pessoa perguntou, olha, eu acho que seu filho, meu filho, mas eu acho que ele nem é normal. Eu falei, mas por que? Olha, eu dei a ele um bis. Bis, já tem o nome de bis, porque a pessoa não consegue comer um só. É verdade. Ele deu uma mordida e me devolveu. Achando que ele só ia comer um pedacinho. E ele falou o quê? Muito doce, mamãe. Não gostei, não. Não, ela disse que ele provou, entendeu? Isso ele devia ter, sei lá, uns oito anos. Ele provou e devolveu a ela. Ele achou que realmente era um pedacinho pra ele, um pedacinho pra ela. E era normal. Mas ela falou, olha, uma criança que não vai pedir a caixa inteira, isso não é normal. Então, não é só pedir isso pra ela. Coria, mamãe. Eu quero brócolis. Não, ele escreveu comercial assim, cara, tipo... É. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gênese do negócio, Duda, é o que a gente faz nesses mil dias e o que faz na infância. Então, a gente não precisa adorar o açúcar. Você criou a Zoe e foi tudo bem. Foi um ano, dois sem açúcar. Chegou lá um momento. Vocês vão continuar tendo um estilo de vida saudável. E aí, sim, quando ela tiver contato, ela vai ter aquele contato pontual. Mas volta pra minha casa, a minha casa é aquela casa saudável que eu sempre quis e sempre convivi. Ela vai lembrar disso do pai e da mãe nesse sentido. A gente fez agora a nossa primeira viagem internacional com ela. Então, a gente... Foi a primeira vez que a gente teve que mudar a nossa rotina e tal. E aí, a gente levou um monte de papinha congelada, no gelo seco. Eu despachei dentro da minha mala. Minha mala chegou congelada na Espanha, porque era uma bolsa térmica cheia de gelo seco com uma papinha toda natureba, gourmetizinho. Aí, eles mandaram um pacotão que durou quase a viagem inteira. E aí, depois, a gente teve que se adaptar lá. Então, comeu muita frutinha. Agora, ela está na fase do mamão. Ela adora mamão. Ela adorava bacana. E vocês já apresentaram todas as frutas para ela, Duda? A gente fez aquele processo de apresentar uma fruta de cada vez, porque se tivesse alguma alergia, seria mais fácil identificar assim, no início da introdução alimentar. Então, hoje é o dia da maçã. Ela comeu maçã no início. E tudo muito engraçado como ela acha tudo muito esquisito. Ela só está acostumada com o quentinho da mamãe, quentinho. E aí, durava um negócio molhado, meio gelado, com uns pedacinhos. Então, ela fazia uma cara assim. Muito esquisito isso. Fazia uma careta muito engraçada. Aí, depois, ela foi fazendo essa careta, mas engolindo em vez de cuspir. Aí, agora, ela já está na fase de fominha, que quer provar tudo. A gente está comendo do lado dela. Ela já fica com a boquinha assim. Querendo. Já está com dois dentinhos. É muito engraçado. Um dentinho de ratinho. Assim, de baixo. É mó barato esse processo. Muito legal. É, dos seis meses a um ano, o bebê vai ser apresentado aos alimentos. Isso que a gente chama de introdução alimentar. Então, a gente pode começar com a frutinha. E aí, tem um momento que a gente insere esse almocinho. A gente usa temperinhos naturais, mas não usa sal. E essa criança vai comendo assim, dos seis meses a um ano. Eu não sabia que o sal era tão restritivo assim. É, na verdade, a gente usa o sal a partir de um ano. Qual que é a meta? A Zoe aprende a comer com seis meses. É isso que você falou. Como ela mama peito, então, com seis meses, ela não entende que ela come de outro jeito sem que você mamar na mãe. Então, é um aprendizado. Porque ele começa com seis meses e vai até perto de um ano. Então, não sei se você sabe disso, mas eu acho que eu até vi você falando em algum vídeo. Poxa, a gente está em dúvida em relação ao leitamento materno, se é necessário dar alguma coisa a mais. Porque assim, ela começa a comer com seis meses. E de seis meses a um ano, a alimentação complementar complementa a amamentação. Então, até a Zoe completar um ano, o aleitamento materno ainda é o mais importante. Depois de um ano que esse processo se inverte. Então, tem bebê que aceita no início, mas tem bebê que não aceita, e é normal. Tem bebê que não aceita, porque ele quer o peito da mãe. Ele não entende que ele tem que comer. E aí, ele leva meses para comer. Então, a gente apresenta uma fruta hoje, amanhã apresenta outra fruta. Aí entra o almocinho. E aí, essa questão do sal, a gente deixa o sal para quando ela for comer. Porque a ideia é, quando a Zoe fizer um ano, ela vai comer a comida saudável da família. Então, vocês vão fazer um almoço só para todo mundo comer. Desde a introdução alimentar, ela já pode sentar na mesa com vocês. Muitos alimentos ali já podem ser, inclusive, compartilhados. Mas a meta é que, quando ela fizer um ano, aí eu brinco assim, que quando a família come saudável, a criança vai comer a comida da família. Quando a família não come saudável, é a família que tem que comer a comida da criança quando fizer um ano. Aí fica tudo certo. Né, Ledo? Muito bom isso. Adorei essa inversão. Tem que ser justo aqui, que eu vi o pessoal aqui da Coisa de Nutri comentando, e eles foram muito legais para a gente, que eles foram lá em casa ensinar todo mundo a preparar as comidinhas da Zoe, a mostrar todas as combinações nos pratos. aqui, a leguminosa com proteína, com vegetais, falando das frutinhas, a importância de dar a frutinha amassada, ao mesmo tempo deixar ela segurar um pedaço da fruta para ela ir sentindo a consistência. Então, eles foram muito legais. Esse apoio é fundamental, né? Nossa, essa orientação é fundamental. E aí foi uma coisa que você falou que é super importante, Duda. É deixar a criança tocar no alimento, né? Levar o alimento à boca. Ah, eu sou louca para a pessoa de comer a arvorezinha. Eu acho lindo a criança que come a arvorezinha de brócolis. Ela já nesse período... Então, ela nesse período... Então, mas ela nesse período já é o momento que ela pode ser apresentada. Você pode cozinhar lá o brócolis, deixar ele mais inteirinho e ela pegar e levar na boca para ela ser ativa nesse processo, né? E aí, se ela for... E ela vai tendo as experiências dela. Ela faz um pouco mais de bagunça, mas é importante. A laranja hoje... O que a gente faz? A gente não oferece o suquinho da laranja mais para o bebê. A gente descasca a laranja, tirou a sementinha e a gente vai incentivando a criança a chupar a laranja. E aí, ela já aproveita para coçar o dentinho. E aí, vira essa farra gostosa que é a introdução da alimentação complementar, que tem que ser tranquila e gostosa. Tem muito mais lógica mesmo, né? É muito mais inteligente. Eu demorei anos para gostar de comer laranja. A gente só se inteira eu não gostava. Eu adorava suco de laranja. Porque essa ideia do suco também como uma coisa saudável, o suco sem nenhuma fibra, sem nada, só o suco. Isso aí também é uma falácia muito grande. Até hoje rola. Até hoje... Eu sou para saudável. Tem muita gente que começa, tem muita gente que começa até hoje a introdução alimentar com suquinho, né? E a gente não indica mais o suquinho, a gente contraindica. Até um ano, pelo menos. A ideia é ensinar o bebê a comer a fruta e beber água. E beber o leite materno e tomar o leite da mãe. Então, por seis meses... Água de coco para beber? Então, Duda, quando eu oriento a introdução alimentar, normalmente eu oriento a começar as etapas. Então, oferecendo a fruta, o bebê continua em aleitamento materno e já começa a oferecer água. Porque até então, ela mata a sede no peito da mãe. Então, ela não tem muito interesse pela água. A gente contraindica o suco. Por quê? Porque como a pessoa faz aquele suco coadinho ali, ele não vai integral, ele não vai com a fibra, então ele acaba ficando com o índice glicêmico mais alto. Quando ele cai no sangue do bebê, ele cai em frutose, que é o carboidrato da fruta. Só que quando você come a fruta, você também come a fibra. E no suco, você não está tomando a fibra. Então, isso aí faz esse pico de insulina. O corpo não sabe se aquilo é do suco ou se é de alguma outra coisa. A água de coco, o que acontece? Aqui, eu moro em Vitória, fico em São Paulo e Vitória. E aqui é um problema isso, porque tem muito acesso à água de coco, né? À praia, enfim. Então, existe esse hábito cultural da água de coco. Eu falo para os pais tomarem um pouco de cuidado com a água de coco, por conta dessa mesma... Você imagina, o bebê, ele só conhece o líquido com o sabor da mãe. Quando você oferece água, às vezes ele acha a água sem graça. A Zoe bebe água bem? Ela gosta de água? Porque tem bebê que gosta. Ela toma bem. Ah, toma um pouquinho, mas ela toma um pouquinho, mas ela não gosta de água. Ela engole a água bem. Porque tem bebê que não aceita. Não aceita. E aí, os pais acabam indo para a água de coco para poder ver o bebê tomando alguma água. Só que aí que ele recusa muito mais a água sem sabor. Então, na verdade, eu sempre acho que a água de coco, na minha opinião, eu gosto de orientar depois de um ano também, porque além da frutose que ela também tem, do índice glicérbio, da própria água de coco, ela tem um risco maior, além de todos os eletrólitos, enfim, porque tem famílias que, às vezes, se perdem nessa quantidade, acabam dando muito água de coco para a criança. E eu já tive no consultório da criança de 3, 4 anos que a mãe, quando viaja, carrega água de coco em embalagem tetrapaque, porque se ela não pingar água de coco na água, a criança não toma. Então, ficou tão marcado no aprendizado. Lembra que a introdução alimentar é o momento que o bebê está aprendendo tudo. Então, se ele está aprendendo a gostar das coisas, é melhor ele aprender primeiro a gostar da água, que é sem sabor, enfim, e depois a gente entrar no lanchinho com essa água de coco. Então, de forma geral, eu oriento a deixar um pouquinho mais para frente também. E o chazinho de ameixa, quando ela está meio presinha e tal? Então, normalmente, eu até ensino para as mães, eu acho que no curso de introdução alimentar tem essa receitinha também, que é uma receitinha de uma frutinha que eu chamo de reloginho de intestino, que é uma pera cozidinha com ameixa. Então, essa água de ameixa que as pessoas costumam indicar, então, você coloca ameixa seco ou cozinha ameixa, e aí você tritura essa ameixa, Duda, e você pode colocar, por exemplo, ameixa junto com mamão, ameixa junto com abacate, junto com a pera, porque aí ela dá essa carga maior de fibra e ajuda a soltar o intestino. E lembrar, foi até legal você ter perguntado isso, porque assim, se o PT estiver muito constipado, aí é só avaliar a alimentação dele nessas 24 horas, e em alguns casos a gente usa probiótico também, e ajuda a regularizar o intestino do intestino. Ela tomava desde os primeiros meses o, como chama, é? Não, é a coliquídea. colídeos. Agora chama colídeos. Probióticos, né? É. Normalmente, esses probióticos são feitos até uns três meses, pensando um pouco nas cólicas, enfim, e aí depois a gente avalia se a criança precisa continuar ou se troca, ou se ela vai começar outro, enfim. E a Zoe hoje tá comendo... Ah, eu tenho um probiótico toda noite. Pra Zoe, qual seria um bom probiótico, assim? Como é que... Nossa, é meio complicado eu falar isso aqui na live, depois a gente conversa, porque senão as mães vão sair todas. E probiótico depende muito da clínica da criança, né? Até pra ver se ela realmente precisa, qual que ela precisa, o que que ela já usou. Tem várias formas de se fazer, Edu, eu normalmente, na maioria das vezes com bebês, eu faço ciclos, assim, então se você usou um por um tempo, aí vai depender da clínica. Se você falar assim, André, ela continua muito constipada, então a gente tem que reavaliar e talvez colocar um probiótico diferente, com mais cepas, numa dose um pouquinho maior, mas se eu falar aqui nome... É, mas ela come muito bem, assim, normalmente o probiótico é mais necessário pra adulto, quando ele come muito conservante, né? Muito alimento processado, porque aí acaba matando os... a microbiota... É que é contra isso aí. Vocês já estão aprendendo direitinho com o Murilo Pereira, né? É, também. Meu amigo. A gente tem bons professores, Andréia Pinto, Murilo Pereira... Uma das melhores partes aqui de ajudar a minha mãe de estar com ela aqui no canal Leda Nagli é poder interagir com as pessoas mais interessantes, assim, qualificadas, que sabem muito. Eu tô sentindo falta, mas não tô conseguindo enxergar se alguém tá perguntando. Acho que vou lá pegar um óculos, porque tá muito... Ah, eu tô vendo aqui as perguntas, eu tô vendo. Vamos ver se a gente responde alguma coisa que eles perguntam. Tem um monte de gente falando aí que ama a sua família. Martina, a pediatra, tá aí. Um beijo. Tem alguma pergunta aqui pra gente fazer pra doutora Andréia Fricks? Vamos ver as perguntas, a galera. Eu vi muita gente confirmando aquilo que você falou da água de coco, que a criança não toma água, então ela tá dando água de coco pra... depois insistiria na água e aí a gente vai trabalhando com a criança. E assim, não é muito difícil. O pH da água para bebês. Na verdade, eu acho assim, Duda, que as pessoas... Eu vi perguntando também sobre marcas de água. A gente... Não tem isso. A gente vai oferecer água filtrada pra criança, água que você usa em casa. E aí foi até muito interessante você falar nisso, porque assim, eu evito o plástico, Duda. Eu tenho... Vou lançar um livro agora e eu vou inclusive aproveitar pra contar que em primeira mão eu vou lançar um livro a próxima semana Epidemia do Plástico, Leda. O livro vai sair agora. Eu vou te contar, vou te presentear com o livro que eu falo muito sobre essa questão do plástico. A gente precisa evitar o plástico. Primeiro porque a gente tá poluindo o planeta. Principalmente pra criança, pra bebê, é muito difícil evitar o plástico. Exatamente. Então é isso que eu falo no livro. Cada vez mais coisinha fofinha, legalzinha em prática de plástico. Mas tem livro de BPA, não tem? Exatamente, Leda. Então, ó, o que que acontece? Eu lembrei do plástico por causa da história da água, da garrafa d'água. Então, na minha opinião, a gente utilizar um filtro é melhor do que utilizar água que vem numa garrafa plástica. porque a variação da temperatura, e aí foi ótima a pergunta da Leda, porque, Duda, o que que a gente vê? No plástico existem alguns disruptores endócrinos e o bisphenol A, que é o que eu estudo no doutorado, que eu vou falar nesse livro, ele é um deles, talvez o principal, o mais estudado. Ele se libera do plástico e ele contamina os alimentos. Esse aí, ele virou o vilão dos últimos anos. Todo plástico que a gente compra vem com BPA free, mas, na verdade, tem um monte de substância que ainda não foi nem estudada direito ali naquele plástico. Exatamente, Duda. Você tocou no ponto, que é o que eu estou desvendo nesse livro. O que que a indústria faz? É claro que cada indústria vai fazer da sua forma, mas, de forma geral, que a gente vê que a indústria tira o A, mas utiliza o S, o AF, outros tipos de bisfenol que são tão problemáticos quanto o A, né? Porque toda a estrutura molecular deles é sempre muito parecida. Nesse meu livro, eu falo sobre isso. E não é só isso, Duda. A gente está pensando aqui, você falou das vasilinhas, da garrafa d'água, mas a gente tem que pensar no ambiente, né? Porque o que está acontecendo? A gente joga plástico no mar, a quantidade de plástico que é reciclado ou que é reutilizado é mínima, né? Então, esse plástico está indo para o mar. E é muito importante a gente falar disso, porque se a gente está sendo pai e mãe agora, a gente tem que pensar que planeta a gente vai deixar para os nossos filhos. Existe uma estatística aí muito grave, oficiais, que existe uma previsão que se a gente jogar, continuar jogando embalagem plástica no mar, como a gente está jogando, como está sendo crescente, a previsão é que em 2050 a gente tenha mais plástico no mar do que animais marinhos. O que a gente tem hoje de animais contaminados, animais que morrem por causa de canudinho, animais que morrem por coisas que a gente joga no mar, e aqueles que não morrem, eles estão vindo já contaminados, né? Por quê? Porque o que acontece? Existe o plástico, existe o microplástico. Tem plástico que sai, por exemplo, na máquina de lavar quando você lava uma roupa, né? Ele vai liberando muito plástico para a água. Então, esses animais que estão se alimentando desses microplásticos estão sendo contaminados. E a gente come esse animal contaminado. Então, na verdade, não existe alternativa. A gente tem que trocar. Outra coisa, eles estão pedindo muito aí, Duda, para você salvar a live no final. Então, quando você for encerrar aí a live, você salva. Ah, vou salvar. Tem que salvar. Ele vai te dar a opção de compartilhar a live. Aí você compartilha a live. Ah, isso eu compartilho. Não dá para salvar? Não, não precisa salvar. Você vai aparecer lá para você compartilhar, você compartilha. Aí todo mundo vai ter acesso à live por 24 horas. É só você compartilhar na hora que você encerrar. E aí depois na história você põe o link. Seria interessante salvar para a gente poder compartilhar no YouTube, porque a gente prometeu que ia fazer no meu YouTube e no Instagram do Duda. Eu estava crente que você vinha aqui. Eu estava crente que você vinha aqui. Por isso que eu falei. Faz uma live em dois canais ao mesmo tempo. É, porque ele achava que você ia estar aqui. Não me empolguei. Mas aí você vai, Vitória. Nós estamos em São Paulo. É impossível dois canais. Pelo YouTube e pelo Instagram simultaneamente. Então o que a gente pode fazer é compartilhar no canal do YouTube. O André, você vai lançar esse livro quando? Eu vou lançar o livro semana que vem. 2 e 3 de agosto. O primeiro congresso internacional. Você vai lançar um curso. Já vai lançar um livro. Um livro. E eu estou escrevendo A gente vai fazer o encontro de agosto. Isso, semana que vem. 2 e 3 de agosto. O primeiro congresso internacional de nutrição materno-infantil pela Abrami. A gente está esperando mil profissionais lá, Duda. Nutricionistas, médicos, odontopediatras, farmacêuticos, biólogos, todo mundo. Vai ser no Hotel Massu de Plaza aí em São Paulo. Começa no dia 2. E aí eu vou lançar esse livro que é meu quarto livro. Eu vou lançar lá nesse congresso. O nome do livro é Epidemia do Plástico. Bisfenol A, você precisa saber. Estou contando aqui em primeira mão. Ninguém está sabendo desse lançamento. Próximo. O livro é muito legal. É um alerta para a população sobre o plástico que a gente já falou aqui. E eu faço uma revisão de trabalhos científicos dizendo o que esses disruptores endócrinos estão fazendo no nosso corpo. E aí isso tem a ver com o que a gente falou também sobre as doenças das crianças, enfim. E aí eu ensino de forma muito prática como a gente deve fazer para começar a pensar nessa história, né, Duda? Afinal, a gente tem filho. A gente tem que pensar que planeta a gente vai deixar para eles, né? Já está convidado, então, para voltar ao canal Leda Naga para dar entrevista também sobre o livro, reforçar também o curso e os outros três livros. E a gente vai reforçar o curso também, o bebê vitaminado, não é? Vamos colocar para circular porque esse curso... Isso, no meu site tem o link. Então, andreafrix.com Quando entrar no site, andreafrix.com tem cursos. Aí lá vai achar o bebê vitaminado. Tá, e vai achar o bebê vitaminado na entrevista da Andréia no meu canal, no YouTube. Eu já recebi muito feedback de mães que estão em Nova Iorque, que moram em outros países, que fizeram curso e que estão, assim, mudando, né? Que é isso que o Duda falou. A gente fica muito perdido na introdução alimentar. Então, ele é um guia mesmo. É um treinamento muito legal e dá para os avós assistirem, a babá assistir, todo mundo que está envolvido na alimentação da criança. Legal. Tá certo. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Andréia. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Ó, um coração para vocês. Pedi a galera aí para fazer print para poder a gente postar depois. Eu com a minha canequinha. Amei. Muito obrigada. A gente vai vender essa caneca também na plataforma. A gente vai vender essa caneca na nossa plataforma também. Está quase pronto. Está quase pronto. Vai. E olha, que aí é uma ótima porque é só as pessoas carregarem suas canecas e não ficam usando o copo plástico na engarraça. Está certo. A caneca tem isso ainda. Valeu, querida. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade. Tchau. Muita saúde para a Zoe, para a família toda linda e que Deus abençoe muito vocês. Está bom, para a sua família também. Para você também. E para todo mundo que está nos assistindo também. Tudo de bom. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo, pela energia de vocês. Grande abraço. Boa noite a todos. E até a próxima, né? Boa noite. Até a próxima. Vamos fazer mais. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigado. Encerrar. Agora é lá. Compartilhar. Encerrar vídeo ao vivo. Eu compartilho.